Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Estela e vim passar hoje pra vocês mais uma dica de manicure. Você que é manicure, já teve aquela cliente que acabou de fazer a unha, a unha da mão, e aí você foi fazer o pé dela, ela foi lá e pegou o celular e borrou? E falou, ah, eu borrei, você pode arrumar aqui pra mim? Tem muito disso e muita gente reclama disso. Bom, pra você educar a sua cliente, o segredo é cobrar pra arrumar essa mão que ela borrou. Inclusive, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre um mural de regras pra você colocar no seu salão. Porque aí as clientes vão ficar dentro das regras e vão saber cada valor de cada coisa que elas fizerem, que borrar, que quebrar e tudo mais. Vamos lá. Ah, eu borrei minha unha, um dedo aqui e ela tava mexendo no celular? Gente, cobra! Ah, então, pra arrumar esse dedo que tá borrado, é dois reais, é três reais. Cobre um valor, tipo, nossa, dá pra falar, nossa, mas tudo isso. Então, é pra ela aprender a não fazer isso mais. Então, borrou o dedo mexendo no celular, ou mexendo em revistinha, alguma coisa assim, ou levou o filho pro salão e foi pegar o filho e borrou o dedo, gente, cobra dois, três reais, só pra arrumar aquela unha? Cobra! Porque a cliente não vai fazer mais e não vai abusar de você, achando que você tem obrigação de certas coisas. Porque a sua obrigação é fazer todos os procedimentos, esmaltar e deixar bonitinho. Agora, se ela borrou, foi um problema dela. Então, é ela que tem que consertar o erro pagando. Então, não deixe de cobrar se a cliente borrar a unha. Coloque lá, borrou a unha, mexendo no celular, será cobrado dois reais, será cobrado três reais. Enfim, não deixe de cobrar, porque assim você educa a sua cliente. Tá bom, gente? Obrigada e até mais! Obrigada e até mais!